Seja muito bem-vinda e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Coisas Que Eu Sei. Como Dona Priscila aqui sabe que muitos de vocês pensam em viajar na Itália, morar na Itália, o que nós decidimos, eu e o Cristian pensamos, ensinar para vocês tudo aquilo, absolutamente tudo o que é necessário para vocês saberem direitinho sobre como funciona na hora de viajar de trem aqui na Itália. E para isso o que nós fizemos? Usamos aí como cobaia, como exemplo, a estação central aqui de trem da nossa cidade atual, que é Torino, ela é uma estação grandona localizada no centro da cidade e nós decidimos ir até a estação mostrar alguns detalhes super importantes que farão parte com certeza do dia a dia de vocês em relação a viajar de trem aqui na Itália. E é claro que não teria como ser diferente, além de começar sobre as passagens. Bom, vamos lá, na hora de comprar as passagens vocês terão três opções. A primeira delas será diretamente no guichê da empresa. As duas maiores empresas aqui da Itália são a Italo, que é uma empresa privada, e temos a Trenitalia, que é estatal, que é basicamente responsável por garantir as viagens e todo o território nacional. Ou seja, você pode ir até a bilheteria, basta informar a rota desejada, se é só de ida, se é de ida e volta, e efetuar a compra. Essa é a primeira opção. A segunda forma que nós usamos muito no dia a dia é comprar nas máquinas espalhadas pela estação. Como que funciona? Elas ficam do lado de fora dessas bilheterias e ali você pode comprar sozinho o seu bilhete, pagando seja em cartão, de crédito, de débito e seja também em dinheiro. Essas máquinas, elas aceitam nota e moeda. Tem um lugarzinho ali específico para isso. E a terceira forma também de comprar as passagens é, claro, é direto no site dessas empresas ou então no aplicativo também no celular. Nós compramos muito direto no aplicativo da Trenitalia e é muito simples e rápido. Depois, o que acontece? Esse bilhete que você comprou, você escolhe a sua rota de ida ou de volta, quantas pessoas são, e esse bilhete, ele fica salvo no aplicativo, mas ele também vai para o seu e-mail. Ele gera um QR Code que você deverá apresentar, no caso o controle passa, né, no trem peça para ver as passagens, você apresenta esse código ali que eles vão ler e vai estar tudo certo. É claro que você também pode comprar em outros aplicativos, como o Omio, o Trenline, por exemplo. E uma dica muito importante, caso você queira olhar esses preços e comprar as suas passagens em um site italiano, mas você ainda mora no Brasil ou em outro país, faça isso de forma segura através de um VPN. E vocês sabem, é claro, que nós temos uma grande parceira aqui do Coisas Que Eu Sei, a Surfshark. E o VPN Surfshark é um serviço que permite você se conectar à internet de uma forma totalmente segura, que garante a sua privacidade online e protege todos os seus dados. Com esse VPN Surfshark, você pode ocultar o seu endereço de IP, proteger as suas informações pessoais quando você usa, por exemplo, Wi-Fi gratuito em estações de trem ou até mesmo em outros lugares. Além de um mais importante, desbloqueia sites conectando-se a um servidor de VPN de um país diferente. Ou seja, você pode estar agora no Brasil e acessar sites simulando-se que você está onde? Na Itália. Assim, você acessa materiais bloqueados rapidamente com segurança, sites disponíveis só naquele país. E além de tudo isso, é que quando você simula uma pesquisa naquele país de origem que você está pesquisando, os resultados, os preços são muito melhores. O VPN vai fazer com que o preço seja baseado na sua localização, através da conexão desse servidor de VPN do país que você está querendo adquirir aqueles serviços. Como, por exemplo, a passagem de trem. E não se preocupe, ele é rápido, muito fácil de usar. Você pode instalar em um número ilimitado de dispositivos e, olha só, ter uma garantia de reembolso durante 30 dias. E usando o nosso cupom COISAS, vocês terão 83% de desconto, 3 meses de graça para usar à vontade e ver como é que é bom. Agora que você já entendeu onde você pode comprar esses bilhetes na estação, online, como você faz isso de forma segura se quiser entrar na internet, Vamos mostrar para vocês agora como que seria, então, Pri, vamos ver na prática, comprar diretamente nessas máquinas disponíveis na estação de trem. A primeira coisa que você precisa fazer é selecionar o idioma da máquina, né, se for italiano e tudo mais, e em seguida você vai clicar em comprar bilhete. Vai estar escrito em italiano na língua que você selecionou. E aí você vai escolher o destino, tá? Se não tiver já aparecendo ali para vocês naqueles nomes, vocês vão clicar em altre stazione, ou outra estação, vai depender do idioma, e vai digitar o nome da cidade. Em seguida escolha se você quer comprar só uma passagem de ida, ou se você também quer comprar a passagem de retorno. Depois que você fizer isso, você pode escolher em quantos são. Se é adolescente, se são dois adultos, um adulto, e poderá escolher também se você quer levar nessa viagem uma bicicleta ou um cachorro. Basta clicar ali e selecionar. É super simples e fácil. E é nessa hora do bilhete que você vai adquirir esses serviços, tá? E uma dica importante para vocês. Levar a bicicleta montada é possível somente apenas em trens regionais. Já naqueles trens de alta velocidade, frete a roça, aqueles que vão em quarto país muito rápido, você tem que desmontar e embrulhar. Fica a dica. Agora que você escolheu o destino, a quantidade de passageiros, você vai clicar em continuar, e vai escolher um horário entre tantos disponíveis na tela. Selecionou, clique em continuar, aceite as condições de venda, que vai aparecer uma telinha ali para você. E em seguida, basta escolher a condição de pagamento. Pode ser em dinheiro ou também em cartão. Depois que você escolheu a forma de pagamento, espere alguns segundos enquanto a máquina está gerando o seu bilhete. Às vezes é meio devagar, mas vai sair o bilhete. Depois, logo embaixo, tem uma portinha que fica assim na parte inferior, ele vai sair e pronto. Seu bilhete está em mãos, compra efetuada. Agora, uma outra dica muito importante desse nosso tutorial de como andar de trem na Itália. Se você tiver comprado o seu bilhete na máquina ou na bilheteria, ele vai aparecer como eu mostrei para vocês. É necessário validar esse bilhete. Nele está escrito convalidare sul retro. Convalidar na parte de trás. Você vira esse bilhete e ele vai ter escrito um lugarzinho assim para você validar. Vire ele ao contrário, insira na máquina, mais apoiando para o lado esquerdo. Ela vai apitar, vai dar lá um verdinho de que seu bilhete foi validado e pronto. Ali aparecerá o horário, a data e acabou. Isso é muito importante, gente, porque dentro do trem passa o controle. E se você não tiver feito isso, você poderá pagar uma multa. Então, se você comprou online, não precisa fazer. Ele lê o QR Code. Se você comprou na máquina, você precisa achar uma dessas espalhadas na estação e validar o seu bilhete. Agora, vamos falar de duas outras coisas muito importantes dentro de uma estação de trem. O painel com as chegadas, toda estação tem suas chegadas, né? Aqui nós chamamos de Arevi, onde você pode ver todos os trens que estão chegando na cidade. Mas o que importa para você é o painel de Partense, que são as partidas. Ele pode ser assim, bem grandão no centro da estação ou outros bem pequenininhos, né? Espalhados por toda a parte. Ali tem dados como o número do trem, o destino, a plataforma, o horário e tudo mais que diz respeito a essa viagem. Mas atenção para um detalhe. Quando você for olhar na plataforma do qual é o seu trem, né? Porque aqui nós chamamos de Binário, que é a plataforma. Olha através de três coisas muito importantes. O número do trem, que vai estar escrito ali no seu bilhete ou no aplicativo ou naquele painel. O horário da sua passagem, se é meio-dia e seis, ele vai partir meio-dia e seis e vai estar escrito assim no painel, né? Porém, gente, você vai olhar também a cidade de destino. Mas aqui você tem que ter muito cuidado. Não vá pelo nome da cidade. Vou dar um exemplo para vocês. Ah, eu vou para Roma. Então, eu vou olhar no painel onde está escrito Roma. Sim e não. O seu trem, ele pode ser um que tem como parada final Roma e aí realmente vai estar escrito Roma. Ou pode ser um trem que passa pela cidade de Roma, mas tem como destino Nápoli. E aí vai estar escrito no painel Nápoli. Mas nesse caso, o que você precisa fazer? Conferir o número do trem. Pronto, não tem erro. O horário. E essas paradas de trem? Aí você vai ver que o trem que vai para Roma, para Nápoli, para em Roma. Então, o seu trem vai ser destino final lá do painel Nápoli. E é muito comum também, no som, eles avisarem às vezes que trocou o binário, a plataforma. Então, fique de olho no painel e também nessa caixinha de som para não ter surpresas desagradáveis. E agora chegou a melhor parte. Eu vou compartilhar com vocês como foi nós, eu e o Christian, viajarmos em um trem de alta velocidade. Nós fizemos uma viagem e mostramos tudo. como é dentro do trem, como que foi essa experiência, confere aí. Bom, e esse trem aqui, por exemplo, conta com alguns acessórios ou serviços. Por exemplo, você tem aqui as luzinhas para você ligar, como se fosse um ônibus ali, para você ler um livro à noite. Você tem toda a marcação aqui, porque esse trem, você precisa de enumerar o seu assento, escolher o seu assento. Então, aqui já tem a marcação do assento, que, por exemplo, tem outra coisinha que eu não tinha mostrado antes, que é para você pendurar alguma coisa. Tem pessoas que penduram casaco. E outra coisinha também é um dos lugares para você colocar mala. Aqui você tem um desenho, olha só, que você pode colocar mala entre as cadeiras, tá bom? Se a sua mala couber, não tem problema, tá? E tem ali também um outro lugar, um departamentozinho ali, só para você colocar malas, tá? São várias prateleiras, assim, com a divisória de vidro. E você pode colocar a sua mala em pézinho ali, que não dá problema algum. Esse trem que nós estamos agora chama Intercity. Ele, digamos, que é um trem que é na categoria Regional Veloz, que seria um trem que faz par em várias cidades, só que ele anda de forma mais rápida. Ele se aproxima muito, assim, a estrutura que a gente tem de um frete, por exemplo, né? Ou até mesmo os trens da Ítalo, que é esse estilo de trem onde temos cadeiras mais com estofado, tem essas mesas, né, que servem de apoio para você comer, para você ler e tal. Ele tem tomada também, então é uma estrutura um pouco melhor. E uma curiosidade, esse trem Intercity, ele tem uma parte chamada Intercity Notte, que é uma parte para você dormir. Então, se você faz uma viagem, porque esse trem, por exemplo, que nós estamos usando agora, a gente está saindo de Torino, estamos indo para Toscana, mas ele vai até o sul da Itália. Então, muitas pessoas viajam, às vezes, de noite, e elas compram essa cabine onde tem uma cama para você deitar. É uma curiosidade que só existe nesse trem aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês o banheiro. Sim, vou mostrar o banheiro para vocês verem como é a realidade, tá? Às vezes, tem trem que tem um banheiro terrível. Normalmente, são trens regionais, esses que fazem de cidadezinha para cidadezinha. Esse daqui até que está legal, tá? É a estrutura, é normal, todo trem tem uma plaquinha, assim, de banheiro. Então, se tiver luzinha verde, é porque está liberada. Se tiver luzinha vermelha, é porque está ocupada. Aí, você entra e tem acesso a tudo ali. Então, tem um botãozinho que você aperta para sair água, para sair sabão, para sair um vento quente. Na maioria dos trens, você encontra, assim, papel higiênico, vaso sanitário. Até que desse trem aqui não está tão ruim, não. Está, assim, aceitável. Vantagem é que esse trem tem espelho. Então, tem um espelhão ali para você se olhar, além do espelho da pia. Eu achei limpo, tá? Eu sou uma pessoa, assim, bem enjoada para esses negócios de trem. Não acho que a limpeza dos trens aqui, a maioria que a gente pega, são maravilhosos. Pelo menos esses de segunda classe. E esses trens mais comuns e mais baratos. Mas o banheiro desse trem aqui até que está aprovado. Estou aqui numa parte do trem, não sei nem se vai dar para vocês me ouvirem, porque faz um barulhinho. Mas que poderia ser o bar-restaurante, né? Onde vende algumas coisinhas. Só que desde que começou essa história de pandemia, tudo fechou. Aqui, por exemplo, eles vendem coisas, sabe? Tem mesas, tem tomada, você pode sentar, comer e tal. Agora, você até pode comer alguma coisa dentro do trem, mas você mesmo traz. Eles não estão vendendo mais e você nem está podendo usar essa área aqui em comum. Então, todo mundo usa a sua mesinha. Em outros trens, tem lugares ainda melhores, né? Mais, digamos que, com acabamento mais chique. Mas só uma curiosidade que esses trens que fazem longos percursos, sempre tem restaurante, mas dessa vez não está funcionando. Tem uma parte aqui no trem também, que tem uma área maior para quem usa cadeira de rodas, né? Para pessoas que são cadeirantes. É um espaço bem grande, que inclusive do lado tem um banheiro também próprio para cadeirantes. E nesse mesmo vagão, tem também o espaço para você colocar a sua bicicleta. Elas são penduradas assim na vertical, você pode também carregar a sua bicicleta elétrica. Tem umas brinzinhas para você prender ela. E se eu continuasse, já tinha o vagão da primeira classe, mas eu paguei o quê? Pela segunda. Então, eu não vou lá filmar a primeira classe para vocês. Mas pensa que ela é uma versão daquilo ali que eu mostrei para vocês muito melhorada. Os assentos são bem maiores, a mesa é maior. É mais silêncio lá dentro também. Seu preço aumenta, não tanto assim, mas geralmente é muito mais confortável. Sobre os pets, qualquer trem você pode levar o seu pet. A única coisa que você tem que fazer é o quê, Pri? Comprar o bilhete do seu cachorrinho. Exato, faz falar. Não, só um detalhe. Tem classe que você não pode entrar com o seu pet. Então, tem trem que tem classe executiva, cabine própria, você não pode levar. A primeira classe tem aquela também, a área de silêncio. Então, você não consegue ir com o pet ali. Então, é melhor você já optar para a segunda classe. Exato. E aí, quando você for comprar o seu bilhete de trem, pode ser online, na bilheteria e tudo mais, vai ter uma parte específica para você adicionar o seu cachorro. Mas isso, gente, só para pet acima de 10 quilos, tá bom? Abaixo de 10 quilos, você pode levar na bolsinha, no seu colo. Normalmente. Agora, se o cachorro tem mais de 10 quilos, você tem que estar na coleira. De preferência, traga com você a focinheira também. E o libreto sanitário, independente do tamanho do cachorro, que é um documento que todo mundo que mora na Itália possui. E o que o cachorrinho tem direito, Pri? Nada. Nada. O cachorro tem que ficar no seu pé. Eles não te dão uma vasilha d'água, um tapete higiênico. E você nem pode deixar ele sentar na cadeira. Eu confesso que eu já deixei a Tara sentar algumas vezes, sim. Mas, via de regra, você não pode fazer isso, entendeu? E uma dica. Em trens como a Ítalo, o preço fixo para você levar um cachorro é caríssimo. É 50 euros. Para cachorros acima de 10 quilos. Muito caro. E antes de encerrar a museia, eu quero dar uma última dica para vocês. É muito legal vocês também ficarem de olho em alguns aplicativos que podem, tipo, ser muito útil no dia a dia para conferir horário de trem, atraso, greve. Por exemplo, temos um aplicativo chamado Horário Trene, tem o Trenite e o Movite. O Movite é muito bom até para você olhar horário de ônibus, olhar o horário de trem. É muito legal, realmente todo mundo usa aqui na Itália. Olha só, fizemos esse tutorial com muito carinho para vocês, deu um pouquinho de trabalho, mas gravamos assim, só para mostrar para vocês que é muito fácil andar de trem na Itália. Todo mundo aqui vive, eu moro aqui há mais de 5 anos e até hoje vocês sabem que me acompanham. Eu só uso trem na Itália. Comenta aqui, gostaram dessas dicas? Ou você que mora na Itália e pega trem todo dia, tem alguma coisa que você queira dar dica para o pessoal? Fiquem tranquilos, andar de trem na Itália é super simples. Vejam esse guia, salva, compartilha. Se você é novo no canal, se inscreve aqui porque a gente fez isso com muito carinho para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!